G.F.S. Music, amigos para sempre, bora? Bora! Mundo Rei, é pra homenagear o dia dos namorados. Eu namoro todo dia, toda hora. Pra mim não tem dia certo. Eu bebo em sua boca o gosto de tudo. Eu mato em seu corpo a sede que eu tenho. Nesse beijo eu tomo de todos os vinhos. Mistura perfeita dos nossos carinhos. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor. Na pureza dessas fontes, na beleza desse amor. Nesse campo farto e fértil, eu desfruto do melhor. Tudo é puro na beleza desse amor. Na árvore plena, nosso amor conhece o gosto da fruta que a vida oferece. Nós somos a festa e a dose atrevida. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor. Na pureza dessas fontes, na beleza desse amor. Nesse campo farto e fértil, eu desfruto do melhor. Na pureza dessas fontes, na beleza desse amor. Quando eu provo do seu beijo, eu me perco no sabor. Na pureza dessas fontes, na beleza desse amor. Muito obrigada. 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 Obrigada.